Vai, amor! Cuidado! Pode ser a última, calma, calma, relaxa! Relaxa! Uhul! Fica a perna, na noite não namora! Fecha a perna, cabeção! Se abrir a perna, é só lembrar! Pode ir! Olha o besta! Que susto! Gente, muito mal! Mas ficou preocupada, né? Lógico, né? Imagina! Não pode estragar o brinquedo! E o que é que faz depois? Então, quando chega lá, faz o quê? O barquinho não vai pegar? Ah, tá! É muito fundo aí? Quanto? 1,80m ou 1,60m? Ah, me encobre! Deus me livre! Agora está indo para o barquinho! Olha, está indo para a mesa assim, João? Sim, caramba! Para não trabalhar, hein? Filipe, vai. Ó, eu e bebe! Obrigado.